Fala aí galera, aqui é o Mário e eu tô na Vila Guilherme pra poder apresentar pra vocês a prova final do Jurassic Games 2022. Pra surpresa de todos, a prova final serão três provas em uma, serão três resultados. Cada prova terá quatro minutos de time cap com um minuto de transição. Então vamos lá, prova 6A, 40 pro ups pra dupla e após os 40 pro ups vocês terão que fazer dois rounds de 15 deadlifts, 12 hang power clean, 9 push jerk. Dois rounds dividido como quiser, carga pros homens 115 libras, carga pras mulheres 85 libras. Um minuto de descanso, prova 6B, 30 chest to bar e aí 12 deadlifts, 9 hang power clean, 6 push jerks, também dois rounds dessa sequência de 12, 9, 6. Agora com a carga de 155 pros homens e 105 pras mulheres. Um minuto de descanso e a gente vai fazer 20 bar muscle ups e aí dois rounds de 9 deadlifts, 6 hang power clean e 3 push jerks. A carga pra prova 6C é 185 libras pros homens e 125 libras pras mulheres. Galera, boa sorte, bem-vindos ao Jurassic Games 2022.